Nas últimas 24 horas, Pernambuco confirmou mais 194 casos do novo coronavírus, subindo para 1.154 casos confirmados. Também foram confirmadas mais 17 mortes entre os dias 4 e 12 de abril. Pernambuco agora contabiliza 102 óbitos do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, as vítimas têm entre 38 e 92 anos de idade, além de um bebê de 7 meses, entre as vítimas mais recentes de óbito do novo coronavírus aqui em Pernambuco. Um bebê de apenas 7 meses. E o governo do Estado fez um balanço das ações dos primeiros 30 dias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Entre as ações estão a contratação de novos profissionais de saúde e a abertura de novos leitos de UTI e enfermaria nos hospitais. Acompanhe um trecho do que disse o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Desde a chegada da Covid-19 em nosso Estado, se fez necessário uma série de medidas restritivas, muito duras, mas que têm nos dado condição e o tempo necessário para minimizar a expansão da doença em nosso Estado. Ao longo desse último mês, o nosso gabinete de enfrentamento ao coronavírus colocou em prática uma série de ações para que o nosso Estado atravessasse esse momento difícil da maneira mais estruturada possível. Recebemos o apoio das instituições, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Sociedade Civil, Tribunal de Contas. Todos juntos têm apoiado as ações de enfrentamento ao vírus em Pernambuco. E tivemos condições, nesse período, de fazer anúncios e de fazer entregas. Anunciamos imediatamente a necessidade de novos mil leitos e já conseguimos abrir 386 leitos, sendo 161 de UTIs. Nossa meta é que, ao longo do mês de abril, chegamos aos 400 novos leitos de UTI e aos 600 novos leitos de retaguarda para, nessa primeira fase, preparar nossa rede de enfrentamento ao coronavírus. O incremento da rede de saúde não se limitará à região metropolitana do Recife. Pelo contrário, teremos novos leitos em Caruaru, em Palmares, em Goiânia, Arco Verde, Garanhuns, Serra Talhada, Salgueiro, Araripina e Petrolina, que serão cidades-polos e complementarão também os esforços que os municípios estão fazendo para a abertura de novos leitos. Estamos fazendo convocação de novos profissionais, já convocamos mais de 5 mil novos profissionais de saúde, cerca de mil deles já estão lotados em unidades em todo o estado de Pernambuco, e os demais estão concluindo a fase de admissão para começar a atuar. Queremos que nossa rede de hospitais público, nossa rede de hospitais universitários e o nosso laboratório, o LACEN, esteja preparado e equipado e com mão de obra, com profissionais que possam efetivamente dar respostas com agilidade necessária. Também estamos recuperando dois hospitais que estavam desativados, que serão referência também no combate à Covid-19, o antigo Hospital Alfa, em Boa Viagem, a maternidade Brits de Albuquerque, em Olinda, que inclusive já começou a atuar nesse final de semana. Alocamos também mais de 600 milhões de reais para esse combate, recursos do Tesouro Estadual, e devemos chegar a pelo menos 900 milhões de reais de investimento nos próximos 60 dias. Fizemos uma parceria importante com a Fundação Oswaldo Cruz, através do Instituto Ageu Magalhães, que está permitido a ampliação dos exames em três vezes mais. Estamos hoje conseguindo testar todos os pacientes internados, estamos conseguindo testar os nossos profissionais de saúde, porque sabemos que protegendo os nossos profissionais de saúde, estamos protegendo toda a população. Estamos também abrindo uma nova linha de crédito no valor de 6 milhões de reais para pequenos empresários do polo de confecções, que vão poder abrir uma linha de crédito até 50 mil reais, e vão poder produzir os EPIs, os equipamentos de proteção individual, principalmente as máscaras, que são tão necessárias e tão importantes nesse momento. Essa luta, pernambucanos e pernambucanas, está só começando. E não é uma luta fácil, e certamente não será rápida. Por isso que a gente pede, aproveita mais uma vez, para pedir a cada um de vocês que fiquem em casa, porque assim estamos evitando a propagação do vírus e protegendo nossos entes queridos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.